O meu nome é Gustavo Pacheco e eu sou membro da comunidade latino-americana do Projeto Libre Office. Eu estou aqui em Bucarest, na Romênia, na Conferência Global do Projeto e eu gostaria de convidar vocês da Ásia a participarem da nossa próxima Conferência Regional, que acontecerá em Surakarta, Indonésia, no início do mês de outubro. Enjoy your conference and thank you for being there, thank you so much for being part of our community. We love you, really. My name is Olivier, I am the coordinator of the documentation in the Document Foundation I hope that you will get a very good time in this conference and learn a lot about not only LibreOffice, but also the development and all the ecosystem of companies that work with LibreOffice. Welcome and have a good time. Welcome to LibreOffice Conference! Welcome to LibreOffice Conference! Welcome to LibreOffice Conference! Welcome to LibreOffice Conference! Welcome everyone, thanks for being here. Welcome to the first conference and also for the contributors. Welcome, welcome, and bienvenue! Olá a todos, é um problema para mim não estar com vocês, eu gostaria de dizer um salão pessoalmente, um por um, mas a vida é difícil, às vezes. Então, por favor, gostem da sua conferência, obrigado por suas contribuições para o projeto, mas nós estamos muito apreciando isso. Olá e a todos os que não podem estar aqui, nossos maiores desejos e a todos os comuns, obrigado por todo o trabalho e espero ver vocês em um dos outros eventos para a conferência próxima vez. Obrigado por assistir a conferência, eu definitivamente gostaria de indonesia das Bananas, como você sabe, eu não estou muito fãs com essas frutas, mas eu gostaria do país e eu gostaria da gente. Olá, meu nome é Lothar, eu desejo uma boa conferência, onde você vai se juntar, muito bom! Bem-vindo a todos à conferência, eu desejo vocês um maravilhoso tempo, junto com o resto da comunidade. Eu sou Marina, e parabéns a todos! Tchau! Tchau, tchau!